Hoje a gente vai estar descendo aqui no Novo Geisel Passando e vendo como é que está na atualidade Novo Geisel é um bairro que fica próximo ao Ernesto Geisel Que já fica ao lado do Colinas do Sul Que dá acesso para Gramano e esses bairros aqui da Zona Sul Esse é o principal acesso que dá acesso ao Novo Geisel É um bairro novo Que está sendo habitada, suas habitações se concentram mais nas construções dos construtores Essas casas da Caixa São vendidas pela Caixa, Banco do Brasil E esses prédios também É um bairrozinho bom Mas porém fica distante Muitas coisas Supermercado É um bairro mais recantado Há um tempo atrás Esse bairro era muito escondido Agora não está tanto Por conta de muitas construções que estão chegando no local Essa descidazinha aqui Para ter acesso por ela Venho ali pelo Campo do Santos Ponto final do Zondo ali no Geisel E dar acesso a essa descidazinha aqui Caso seja pelo Geisel Se não for pelo Geisel Isso aí vem pela Pelo Colinas Aqui à esquerda É o Morumbi O condomínio O condomínio grande Da MEIV E aqui mais em cima A gente vai estar passando No No condomínio privado Geisel Privé É um condomínio bem Bonito de estética E bem valorizado aqui Da localidade Porque as casas Aqui dentro desse condomínio São A partir de Meio milhão Assim Uma conversa que eu tive com o corretor Pronto Essa parte aqui todinha Que a gente já vem filmando lá atrás É toda que é novo Geisel Aqui o Geisel Privé O condomínio Condomínio muito bom Por sinal Aqui a principal Do Geisel Do novo Geisel É um local Como não está Totalmente habitado É um local tranquilo E frio Por não ter tantas casas próximas Uma da outra São muitas construções De casas e apartamentos Estão acontecendo Então creio que daqui a uns Dois, três anos Isso aqui já estejam Cheios de casas Casas e apartamentos Tivessem Que há uns três anos Atrás Não tinha Era difícil Você encontrar Uma casa aqui Hoje está cheio Porque tem um loteamento Aqui Já venderam Todos os lotes Mas Quando começou O lote Não tinha Casa Depois que Uns dois, três meses Começaram já As construções Aqui mais na frente Já é a caixa d'água Da Perimetral Sul Essa Perimetral aqui Interliga Da BRCQ1 Lá da Gráfica Santa Marta Também aí Vai pra Recife Interliga até Mussumagro Baixo Mussumagro Pra quem vem de Recife Precisa Ir lá pelo Almeidão Pra quem mora aqui Por Essas localidades É só Subir na Perimetral Já corta Bastante caminho E ali na frente Daqueles prédios São O O Residencial Manduz Como é Conhecido aqui Popularmente É isso aí pessoal O Novo Geisel Ele é comparado Com O Bairro Gramami Gramami Quando começou Ali Próximo A divisão Do Colinas Aleijar Ele Quando começou Era pouco Habitado Hoje É todo Habitado E a maioria Das habitações Foram Essas casinhas Da caixa E prédio Prédio Tem pouco A maioria É só Casa Hoje As construções Se concentram Mais Em Em Apartamentos Os terrenos Vazios Estão Bem Verdes Muito Mato Por conta Das chuvas Que Vem Acontecendo Tempo Nublado Mas é isso aí Pra quem procura Um local Pra morar Que não tenha Pra não ter Gachos Longe de zoada Barulho Da principal Como Mangabeira Valentina Que mora Na principal Novo gás É uma ótima opção Agora O ideal Aqui É o transporte Porque O transporte Alternativo Como o ônibus Ele Demora Bastante Aí Você tem Que Pegar A linha Que Passa Aqui Pra Colinas Ou 118 Que Passa Pega Da Lagoa Até O Moçumago É isso aí Meu povo Vocês estão Conhecendo Aqui O novo Geisel Espero ter Trazido Riqueza De informações Pra vocês E quem não é inscrito Se inscreve no canal Dá aquela força Pra gente Que fortalece Cada vez mais E é isso aí pessoal Um forte abraço A todos E até mais E é isso aí